Oi gente, voltei. Vou fazer um bolo delicioso, fofinho de laranja que é tudo de bom. Coloquei aqui 3 ovos, vou acrescentar 1 xícara de açúcar, lembrando que a minha xícara é de 200 ml. Vou misturar bem. Agora eu vou acrescentar 1 xícara de suco de laranja. Vou acrescentar 100 ml de óleo. Mistura bem. Vou usar 2 xícaras de farinha de trigo, lembrando que a minha xícara é de 200 ml, acabei de falar, tá? Eu uso essa medida de 200 ml em todas as minhas receitas. Agora eu vou acrescentar aqui a outra xícara. Vou misturar bem. Fica assim. Agora eu vou acrescentar 1 colher de sopa de raspas de laranja e 1 colher de sopa de fermento em pó. Mistura bem. Prontinho. Vou colocar aqui nessa forma, untei e polvilhei. Vou levar ao forno pré-aquecido a 180 graus e já volto com ele prontinho. Ficou prontinho. 40 minutos no forno. Vou desenformar. Vou pegar aqui um pedacinho pra vocês verem a delícia que fica. Coloquei aqui no prato. Olha isso, gente. Que fofura. Ele fica bem fofinho. Gente, fica delicioso tudo de bom. Se vocês gostarem do vídeo, vocês não esquecem de dar um joinha, se inscrever no meu canal, ativar o sininho pra receber as notificações de cada vídeo que eu colocar. E compartilhar também, tá, gente? Tchau! Tchau! Tchau!